Vamos desenhar uma tartaruga fofinha. Desenhe a cabeça da tartaruga. Agora faça um sorrisão. Muito bem! Faça a casca da tartaruga. Embeleza a casca dela com um padrão chique. Maravilha! Desenhe duas pernas. E mais duas pernas. E finalmente o rabinho. Você fez uma tartaruga adorável. Olha só para ela. Sua tartaruga pode brincar de que esconde. Você pode jogar com seu desenho. Clique nos botões e na tela. Você pode desenhar várias imagens novas e brincar com elas. Peça. Desenhe um ouriço espinhento. Primeiro, desenhe o rosto pontudo. E um nariz redondo. Desenhe a boca. Ótimo trabalho. Agora desenhe o corpo espinhento. Ótimo! Agora desenhe mais espinhos. Agora desenhe as pernas. E mais duas pernas. Mas que eu... Veja só como ele corre pra lá e pra cá divertidamente. Você pode jogar com seu desenho. Clique nos botões e na tela. Você pode desenhar várias imagens novas e brincar com ela. Você pode desenhar várias imagens novas e brincar com ela. Vamos desenhar um sapo saltitante. Primeiro, desenhe os olhos. Agora desenhe a cabeça. Desenhe o formato oval. Ótimo trabalho. Agora desenhe um bocão. Desenhe um corpo oval. Desenhe as pernas traseiras. E agora as pernas geladeiras. Fabuloso! Mas que sapinho fofinho você fez. Olha como seu sapo salto e faz barulho. Você pode jogar com seu desenho Clique nos botões na tela Vamos desenhar um coelho levado Desenhe a cabeça redonda do coelho E um narizinho Muito bem! Agora desenhe o rosto E duas orelhonas Maravilha! Agora é a vez do corpo Agora coloque as patas dianteiras do seu coelho E as patas traseiras Incrível! Agora desenhe o rabo fofinho Que coelho incrível! Olha! Seu coelho está saltitando por aí Você pode jogar com seu desenho Sim! E aí E aí E aí E aí Obrigado.